Música Salve galera do Clássico Planet Nareco Mais um vídeo aqui pelo canal de Sibérica E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aí mano, esta missão de eliminar o Regulator No ponto de controle e obter o passe dele, beleza? O negócio é o seguinte, Geralt tá falando que é bem difícil, tá? Então não sei como é que é, muito bem aí Tem uma dica aí que o Lucas ensinou e a gente vai testar lá também, certo? Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente do vídeo E aqui ó, o assistente de Kay não estava na disposição de falar e atirou em mim Felizmente mesmo antes de morrer me contou que Kay era casado com uma mulher chamada Vivid Vera E foi por causa dela que começou a agir de forma estranha É melhor eu descobrir mais acerca dela, certo? Então tem o objetivo aqui de rastrear 500 de XP e 2 mil de crédito, certo? Então vamos lá, porque o negócio é o seguinte Estou vindo com as armas aqui, mas eu não pretendo estar utilizando, né? Vamos lá Muito dessas armas, alguns créditos Estou com ataduras aqui e tudo mais, beleza? Então a missão é essa daqui, ela vai aparecer no seu mapa Ponto de controle, nível 16 recomendado Nossa cara, eu estou no nível 18 de subi agora Então o barato vai ser bem pancada mesmo Então vamos lá Beleza, chegamos aqui, galera E é o seguinte, mano A dica que eu tenho para entregar É para a gente ficar próximo do carro Nossa, são duas dessas Porque é o negócio seguinte Se caso a gente estiver morrendo A gente atira, entra no carro e coloca para dirigir Certo? E vai embora, mano Aparece no mapa e entra de novo Vamos ver se vai dar para fazer esse procedimento Provavelmente a gente vai ter que conversar antes, né? Mano, as armas do cara, mano Vamos aqui do jeito que é Ei, Lichoso, aonde você está indo? Mostre seu passe Continuar, Regulator Mas que pena Eu não consigo encontrar em lado nenhum Eu lhe darei mil créditos Por cada perna em que você conseguir fugir daqui para fora Receio que esse seja um trato Que eu não posso aceitar É hora de liquidar o seu negócio Quem você pensa que é? Seu lugar é com o resto do lixo E eu vou adorar demonstrar o caminho para lá Nossa, então o barato é louco mesmo, hein, galera? Parece que ele está logo de VSS Ih, caramba Travei aqui, travei aqui Ó, se mantém afastado Caraca, o barato é louco mesmo, viu, galera? Agora corre Deixa eu ver se dá para ir com essa Corre, corre, galera Corre O baratelo Olha, ele está recarregando Tem que tomar cuidado Agora eu vou correr e vou sair do mapa, ó Dirige Sai do mapa Perfeito Caraca, o barato é louco mesmo, viu? Maluco, deixa eu ver a arma É um AVSS, parece que ele está, mano Caraca, que da hora, mano Nossa, gostei Mas esse esquema aqui também foi muito bom, viu? Eu estou usando a metranca aqui Mas eu acho Vamos tentar usar só a pistolinha Ou vamos continuar com a metranca Certo? Vamos usar aqui agora Essa vida aqui para ir curando lentamente E vamos entrar no mapa Ó, ponto de controle Voltar, certo? Para a gente voltar aqui Que é esse aqui onde a gente está Vamos voltar Vamos ver se vai funcionar essa dica aí Sensacional Ó, então ele está aqui, ó Está com a vida cheia Só que a gente tem que manter distância Isso aqui é pegadinha, tá? Cuidado, ele vai recarregar Deixa eu já eliminar logo ele Ih, carambola Eu devia ter recarregado a munição Perfeito Foi feito a eliminação Sucesso Uhul Elimine o regulator no ponto do controle Obtenha o acesso dele Ô, garoto Ó o passe de acesso aqui Beleza? E o negócio é o seguinte Essa metralhadora aqui A gente A gente conseguiu ela Na missão anterior, tá? Então se você não viu Como que foi a missão anterior Acompanha aí Mano, a gente nem gastou 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 Porque eu estava com a metranca Beleza? Acredito que seja isso aí Vamos dar uma explorada aqui no local Para ver se tem mais alguma coisa Mano, muito bom Muito bom mesmo Se caso você ver Que vai apertar Sai do mapa Sendo que nem precisava Ter saído mais Para a gente trocar, né? Colocar mais ataduras Porque as minhas ataduras Já estavam acabando Toma cuidado com isso aqui, ó Porque eu fiquei prestando atenção nele Certo? E não vi isso aqui Fiquei travado ali naquela hora Então se atente aqui Porque eles fazem propositalmente Esses esquemas aqui, certo? Então não tem mais nada aqui Para a gente poder estar recolhendo Nem nada Beleza Vamos usar aqui o cartão É isso mesmo? Cartão de acesso Beleza Vamos usar aqui XP Ganhamos os créditos Itens enviados A entrega 78 Nenhuma missão ativa Haha, mano Que da hora Agora vamos ver como é que funciona aqui Como é que vai, mano Vamos sair do mapa Muito bom Gostei Beleza Agora vamos ver aqui Nenhuma missão ativa Vamos clicar Ó, aonde a história é mantida Certo Deixa eu ver O assistente não estava na disposição Fala com o Leo, né? O Swamp lá Vamos lá falar com ele Cadê? A casa está bem aqui do lado Haha, caraca Que da hora Pensei que ia ser mais difícil Mas também eu utilizei Aquela metranca Aquela metranca lá São dois Chefões Mas provavelmente Dá pra gente estar Utilizando uma pistolinha O problema É que ele enche A vida Muito rápido Ele tira a vida Muito rápido O que pode estar fazendo Tá, galera? É porque não dá pra gente Voltar à missão Eu pensei aqui agora, tá? O que dá pra gente fazer? Você vai com bastante cura E uma arma normal, né? Uma arminha normal Aí você fica correndo dele, né? Tipo, arrasta o outro lá pro canto O que vem correndo atrás da gente E vai matando Mata ele primeiro, beleza? E depois você só vai cuidando da vida, mano E na hora que ele for recarregar Você mete bala É isso mesmo O ruim é E pra colocar atadura Você sai do mapa E coloca no outro bolso Muito bom Eu tenho um passe Ótimo Aguenta um segundinho Vamos lá Ei, o que você está fazendo? O que é isso? Desculpe Tive que deligar um congestionador Eu desligo assim que responderam uma pergunta para mim Tem mais alguém na sua cabeça? Certo? Eu fiz uma pequena varredura E vi o chip na sua cabeça Seus olhos constantemente desviam o olhar para o lado Como se você estivesse olhando para alguém Bem, me parece que tem alguém na sua cabeça Apenas me diga a verdade Acertei? Quem quer que seja Não nos consegue ouvir por agora Ah, não consegue ouvir por agora Tem razão É o Kay E eu preciso tirar ele da minha cabeça O quanto antes Ou ele vai me matar Ah, merda Kay Pensei que você estava só espionando A forma de isolar do implante E mover a sua consciência Não faço ideia Não consigo encontrar ninguém Que tenha trabalhado nesse implante Se você vai no arquivo De qualquer forma Bisbilhota por informação lá Olha lá que legal Vou desligar o congestionador Vamos fazer de conta Que essa conversa nunca aconteceu Senão quem nunca vai me deixar Chegar perto do cientista O que raios aconteceu? Algum tipo de interferência? Eu estava cego basicamente Parece que esse seu implante genial está bugado Talvez a tecnologia por aqui Esteja a mexer com ele A tecnologia? É Certo Talvez Não importa Vamos lá nesse arquivo Descobrir o que pudemos Acerca de Vivid Beleza Então é isso Invada os arquivos E baixe os dados Tarefa concluída com sucesso Coisa boa Vamos sair aqui para o mapa Agora Caraca, interessante Vamos ver aqui nova tarefa Nossa Level 18 Então É o seguinte A gente está no level aqui Recomendado Porém Essas armas aqui É bom Ainda bem que a gente usou Bem pouquinho Mas lá provavelmente vai ser uma área pancada Eu vou fazer o seguinte Eu vou farmar aqui bastante Eu acho que o próximo vídeo Para não ficar muito assim Eu vou já trazer Mostrando aqui Como que faz o farm Como é que você consegue farmar bastante E tudo mais Nessa área aqui Você consegue farmar muito Nos arredores Sem gastar nada Praticamente Nas áreas Aqui também você consegue Nas áreas vermelhas Porém Esse local aqui Você já consegue muitas coisas É muito fácil Você vai sem roupa Você vai sem nada Você consegue farmar Muitas coisas Beleza Então esse foi o vídeo de hoje A gente concluiu aqui Mais uma missão Essa daqui Eu vou farmar mais um pouquinho Que eu gastei aqui Eu vou reformar essas roupas Vou deixá-las novinhas Eu gosto de ir para o evento Com as roupas novinhas Vou farmar um pouquinho mais De atadura Provavelmente vai ser pancada Beleza Então se você está chegando No canal através desse vídeo Já se inscreva E seja muito bem-vindo Também marque as notificações Para vocês não perderam Uma novidade Beleza Então tamo junto Um grande abraço E fui